Então, fala aí, galerinha do BuzzXile, quanto tempo, né, lançando um vídeo novo aí pra vocês. A galera andou perguntando bastante hoje sobre os hideouts, agora que eles lançaram ali os 5 hideouts, né, teve um campeonato, né, uma demonstração de hideout, onde eles escolheram os 5 hideouts mais bonitos escolhidos aí pela comunidade, lançaram prêmios, etc. E aí surgiram várias dúvidas em relação ao hideout. Cara, eu vou explicar assim as mecânicas mais básicas, vou deixar um link aí na descrição onde eu estou achando alguns hideouts, mas é bem simples, tá? Esse hideout aqui é um hideout que eu peguei ali do X-Core, certo? Consegui fazer um upload, é claro que ele não vai carregar os enfeites do hideout se você não tiver esses enfeites, né, então seria interessante você ter, né, os enfeites, caso você queira que seu hideout fique mais bonito, senão ele vai vindo só assim mesmo a base do seu esconderijo, né, os hideouts, os esconderijos, certo? E aí você vai poder estar fazendo. Bom, duas coisas que vocês têm que ter em mente, tá? Ele tem aqui o exportar, caso você queira, ah, eu montei um hideout muito bonito aqui e estou querendo compartilhar com a galera. Você vai clicar em export, ele vai abrir uma tela, você vai colocar o nome e vai salvar. E aí você pode compartilhar esse arquivo .hideout com os seus amigos, pode colocar no fórum, pode colocar em algum site para alguém fazer um download e etc., que eu já vou mostrar aqui para vocês. E aqui nós temos o importar, tá? Que nós vamos pegar o hideout de alguém ou, né, que a gente pega no fórum ou aí no Discord e utilizar aqui no nosso hideout, beleza? Então, você clica em importar, ele vai abrir uma tela, você vai clicar no arquivo, eu salvo eles na área de trabalho porque fica mais fácil, né? Então, você pode salvar ele em qualquer página, contanto que ele seja .hideout, tá, gente? Toma cuidado aí com o que vocês vão estar baixando aí, certo? Eu vou mostrar aqui o link do pvvxile, vou deixar esse link aqui para vocês, tá? Aqui do próprio site do pvvxile e tal, do fórum index, ou da Hideout Showcase, e aqui vai ter algumas pessoas que vão estar mostrando o hideout e tem outras pessoas que vão estar só, e outras pessoas que vão estar compartilhando esse hideout com vocês, certo? Então, você vai entrar nos links, beleza? Você vai entrar nos links aqui e vai dar uma olhada para ver se o cara deixou o arquivo disponível aí para a gente poder estar baixando, certo? Aqui, tá vendo? Overgroom com download, certo? Olha que legal! Aí ele tem aqui, Hideout Showcase, caso você queira estar dando uma olhada, e aí você vai dar uma olhada para ver como é que é, né? Ele fala o tanto de ponto, tudo que você tem que deixar aí ativado para você poder estar pegando esse hideout dele, certo? E aí ele tem um link, ó, pvxibim aqui é um download, Hideout Showcase, Poi House Download Link. Vamos ver aqui se a gente consegue baixar por aqui. Overgrown Temple, ó, download, certo? Aí a gente pode baixar aqui, e aí você vai salvar esse arquivo, por exemplo, na sua área de trabalho, ou aonde você quiser, tá? Então aí baixei o arquivo, aí ele tem aqui, né, para você poder estar colocando uma pontuação, aí é bem legal, certo? E aí nós vamos aqui em importar, certo? Só que uma das coisas que você tem que estar percebendo é que o seu esconderijo tem que ser o mesmo esconderijo do cara, né? O template tem que ser o mesmo, certo? Então esse que ele passou é o do Overgrown, certo? Então você vai ter que pegar o hideout que seja do Overgrown, que por um acaso eu não tenho ele aqui. Então você vai ter que ter um hideout que seja, né, que você tenha o template. Lembra que eu faço isso daqui assim meio que ao vivo, né? Então vamos procurar um outro hideout que a gente tenha aqui, ó. Vamos ver aqui, é Lost Islands. Ele deixou um link aqui, nós vamos estar baixando aqui esse link, certo? Vamos ver aqui de qual hideout que é esse daqui, Lost Islands, certo? Se você tentar carregar, ele vai escrever aqui, ó, qual hideout que é, certo? Ele fala, ó, primeiro você precisa ter o costed hideout, certo? Então você tem que vir aqui e dar uma olhada para você ver se você tem o costed hideout. Você troca de hideout, certo? E você vai cair no modelo padrão de hideout seu, certo? E aí você vem aqui em importar e aí você pode carregar o hideout da pessoa. E o hideout já cai certinho aqui para você, tal. Então, já está tudo organizado aqui, Zana, aqui embaixo, Crafting Branch, certo? Os outros NPCs aqui em cima. Só que se você quiser, né, ter os outros enfeites, você vai ter que deixar comprado as suas decorações, certo? Então você tem que deixar as decorações aí compradas, né? Que você vai comprando com os NPCs, né? Então você tem que deixar as decorações compradas e ele vai colocar automaticamente, caso você tenha, né, todas as peças que for preciso aí para estar decorando o seu hideout, né? Então se você não tem as peças compradas, ele não vai colocar a peça para você. Se você tiver as peças compradas, ele automaticamente coloca as peças para você aí. Você gasta ponto, toda vez que você faz as missões desses NPCs, você vai ganhar um pouquinho de ponto que você vai poder estar gastando, certo? Então eu acho bem legal, né? Às vezes a galera quer demonstrar um hideout, quer dividir, né? Passar os hideouts, né, para outras pessoas. Ah, meu hideout é legal, vem aí, dá um upload aí, etc. Eu acho que fica bem legal aí essa mecânica. E lembrando que os nossos hideouts agora passam de liga para liga, né? Então, ah, acabou essa liga e meu hideout está todo bonitinho. Você pode salvar, você pode clicar em exportar, salvar o seu hideout, deixar o seu hideout salvo e na próxima liga, na hora que você vir, você pode importar o seu hideout de novo do jeito que ele era antigamente, sem precisar ficar editando ele toda hora. Beleza? Então, gente, muito obrigado e espero ter ajudado um pouquinho aí na questão dos hideouts. Valeu!